Saudações a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo do MGF Eu estou de volta, depois de um tempo fazendo alguns vídeos para a Omnipédia Inclusive, no momento que eu estou gravando isso aqui, dia 7 de setembro de 2023 A parte da manhã do dia agora, já está no ar lá na Omni o meu vídeo especial de celebração dessa data Inclusive vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha e me dar uma força Quem ainda não viu o vídeo lá, quem ainda não é inscrito Também se inscrevam por lá, é legal, vale muito a pena e ajuda bastante O vídeo de hoje aqui no MGF tratará de um tema que eu já tratei na verdade há muito tempo Mas que eu resolvi recontar com novas palavras, um novo roteiro, mais informações e novos elementos visuais O vídeo tratará da realidade da medicina, da saúde, da doença, dos cuidados com o corpo humano E da manipulação de venenos no mundo das crônicas de gelo e fogo Tanto nos sete reinos, quanto no mundo mais além Isso quer dizer, essas cidades livres e tudo aquilo que existe mais para lá ou então mais para baixo Um tema que sempre me fascinou bastante no nível pessoal Eu imagino que também seja fascinante para muitos de vocês Especialmente para vocês que usam o meu material para construir histórias e aventuras de RPG ambientadas no mundo das crônicas Esse tipo de informação é bem interessante para se usar nas suas aventuras Mas antes da gente começar o vídeo propriamente dito Ele conterá alguns spoilers pontuais Porque ele não vai tratar exatamente de uma parte específica do enredo Mas sim de várias informações esparsas da obra Então eu recomendo que assistam com cautela Também peço a todos como sempre que curtam o vídeo Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos Compartilhem o material com os amigos E considerem contribuir de forma direta com o meu trabalho aqui através do Pix Que é sempre a melhor opção por ser direto No botão Valeu Demais ou do Clube de Membros Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui na descrição Nos links de produtos afiliados do canal da Amazon Pois comprando através de qualquer um deles vocês estão me ajudando sem nenhum custo adicional Com essas coisas ditas e fora do caminho Comecemos a falar a respeito da realidade dos tratamentos de medicina Dos cuidados com a saúde Das terríveis doenças E dos mortais venenos existentes no universo das Crônicas de Gelo e Fogo Os cuidados com a saúde e a medicina Tanto em Westeros quanto no restante do mundo conhecido Encontram diversos e óbvios paralelos com aquilo que podemos observar Na história da medicina no contexto de nosso próprio mundo primário Como não poderia deixar de ser Com todas as suas limitações e técnicas rudimentares E às vezes até mesmo perigosas para tratar de questões complexas Como ferimentos graves Cirurgias delicadas E questões ligadas a partos Pois George Martin se inspirou pesadamente em algumas das soluções encontradas Pelas civilizações antigas do mundo real Para traçar os parâmetros dos cuidados com a saúde do corpo humano dentro de sua obra Ainda assim, acredito ser importante explorar essas mesmas soluções Para que possamos ter um entendimento mais profundo da realidade dos cuidados médicos Dentro do contexto das Crônicas e, ao mesmo tempo, Para que aprendamos uma coisa ou outra sobre o legado deixado por nossos próprios ancestrais nesse sentido Começamos falando pelo contexto de Westeros especificamente, é claro Pois este é, afinal de contas, o continente central dos eventos descritos na obra, em sua maior parte Westeros é um continente diverso em vários aspectos E, por isso, é claro que existem aqui muitas formas distintas de se lidar com questões que tenham a ver com o bem-estar do corpo e da mente Mas falando de maneira generalista O grosso dos cuidados com a saúde dos Westeros de maneira geral nos tempos das Crônicas Cabe principalmente aos Mestres da Cidadela Os eruditos treinados na grande instituição de Vila Velha E que servem a senhores nobres e instituições importantes em todos os cantos do continente E que têm no estudo da medicina e da anatomia um de seus ramos principais de enfoque Representado pelo elo de prata de suas correntes Todo mestre estuda ao menos um pouco sobre esses temas Embora bem poucos possam se considerar como verdadeiros especialistas Como os Arquimestres do tema Mas ainda assim, isso já os habilita a conduzir os afazeres mais comuns do dia a dia No sentido de tentar garantir ao máximo o bem-estar daqueles a quem servem E os Mestres são normalmente capazes de ministrar curas através de ervas e de outras substâncias comuns De recomendar cataplasmas feitos a partir de lama, urtigas e vinho fervente para tratar feridas abertas De conduzir partos e nascimentos De suturar ferimentos e de consertar alguns ossos quebrados Além de aliviar sintomas de condições mais graves Ministrando coisas como sanguessugas e sangrias para drenar excessos de sangue E consumir carne e pele mortas Ou usando substâncias como o afamado leite da papoula Um líquido branco extraído do âmago da planta homônima Que possui propriedades analgésicas, mas que deve ser ministrado com cuidado Pois é altamente mortífero em doses exageradas Outra substância líquida famosamente empregada pelos mestres é o chamado vinho dos sonhos Um preparado com propriedades relaxantes que pode causar uma diminuição da atividade cardíaca E conduzir o paciente a um estado de sono Torpor e privação sensorial Mas que tal como o leite de papoula É também potencialmente letal se usado em doses exageradas As doses ministradas pelos mestres variam E podem resultar de observações empíricas passadas Ou da simples intuição do mestre E os resultados dessas doses aplicadas igualmente variam Indo desde um alívio bem-vindo às dores do paciente Até uma morte relativamente rápida e calma Ainda que não intencional Por puro acidente de dosagem Existem ainda substâncias líquidas mais exóticas Usadas principalmente no tratamento de profundas escaras contraídas em combate Como o chamado fogo miriano e o leite de fogo Mas naturalmente, devido ao fato de serem raras e caras Por serem importadas Elas são normalmente reservadas apenas aos pacientes oriundos da alta nobreza Que podem pagar por elas Obviamente, nem todos os Westerosi têm acesso fácil a tais cuidados especializados Ou às caras substâncias que os mestres empregam em suas curas E dentro das cidades ou nas zonas rurais Os citadinos pequenos e os camponeses normalmente contam mais com curandeiros itinerantes Pequenos boticários e herbalistas locais Cirurgiões barbeiros sem treinamento formal mas com larga experiência de campo Responsáveis em especial por tentar reparar ossos quebrados E por amputar membros esmagados ou que já estivessem para além de qualquer salvação Parteiras que cuidavam de trazer as crianças ao mundo e de auxiliar as mães Especialmente as menos experientes Sábios e sábias das matas Que tinham intensos conhecimentos sobre o mundo das plantas e das curas tradicionais e algo místicas Mas que alguns têm como bruxos e bruxas das florestas e que, portanto, os temem Ou até mesmo com os conhecimentos transmitidos de geração em geração dentro de suas próprias famílias para cuidarem de sua saúde Confiando principalmente no poder das plantas, das orações ou de infusões mágicas para tentarem se curar de suas enfermidades Os resultados dessas práticas menos testadas tendem a variar E existe sempre um risco de que tais tratamentos façam muito mais mal do que bem aos enfermos Mas é preciso se virar com aquilo que se tem Falando especificamente sobre o trabalho de parto, considerado tão perigoso para as mulheres Westerosi quanto a guerra é para os homens Como dito anteriormente, ele é conduzido pelos mestres em tenobreza e por parteiras entre o povo comum As parteiras são, via de regra, mulheres mais velhas sem educação formal Mas que contam com larga experiência no assunto, muitas vezes experiência própria Tendo sido mães por diversas vezes O que serviria como uma prova de suas capacidades de lidar com esse momento tão delicado Pois o parto era algo altamente perigoso e mortal em Westeros E a taxa de mortalidade entre mães jovens e suas crianças era elevada Portanto, se uma mulher era capaz de sobreviver a vários desses procedimentos Ela se tornava uma pessoa respeitada no assunto De fato, a taxa de mortalidade entre mães em todos os cantos do continente era tão elevada E ainda mais entre os selvagens de além da muralha, que contavam obviamente com ainda menos refino técnico Que ensejou entre os mesmos o curioso costume dos nomes de leite Os selvagens acreditavam que dava má sorte nomear seus filhos antes de completarem os dois primeiros anos de idade Pois muitas das crianças simplesmente morriam antes disso E, portanto, a elas eram atribuídos nomes temporários, por assim dizer Que podiam ser apelidos curiosos ou nomes provisórios E apenas após decorridos seus dois primeiros anos de existência Um nome oficial lhes era atribuído pelo resto da vida Isto é, caso sobrevivessem de fato No outro extremo do continente e no outro extremo do espectro de cuidados com os nascimentos Temos os órfãos do Sangue Verde Descendentes inconformados dos ruinares de Nyméria que se estabeleceram mas não se adaptaram bem aos assentamentos em Dor E que por isso optaram por um estilo de vida nômade aquático Percorrendo o rio Sangue Verde de cima a baixo com suas ornamentadas e coloridas barcaças Em rememoração à vida que foram forçados a deixar para trás em Essos, graças à perseguição valiriana Os órfãos ainda conservam muitos dos profundos conhecimentos curativos trazidos de sua antiga civilização Com especial ênfase nos conhecimentos de parto E são considerados, portanto, como os melhores parteiros em Westeros Ainda que muitos dos Westerosi fora do Principado tenham certa desconfiança deles Não por duvidarem de sua capacidade específica Mas sim por simplesmente serem pessoas com hábitos demasiado exóticos e estrangeiros O que sempre desperta a desconfiança no povo do Poente Que não é muito afeito ao diferente Ainda falando sobre partos, preciso citar de passagem uma substância que é produzida e ministrada Tanto por mestres para senhoras nobres, quanto por parteiras e bruxas das matas para garotas comuns O famoso chá da lua Um preparado herbal que é feito com o emprego de tanásia Uma planta tão importante na sua confecção que o chá é às vezes conhecido também como chá de tanásia Além de menta, losna ou absinto, uma colher de mel e uma pitada de poejo E que tem o objetivo único de promover a interrupção de uma gravidez não desejada Ou seja, trocando em niúdos É um chá abortivo, que como tal, causa um pesado efeito na saúde de quem o toma Causando efeitos colaterais como cansaço e sangramentos Em um passado mais remoto, tanto nos tempos em que a religião dos primeiros homens, a fé nos deuses antigos Quanto quando a fé ândala dos sete se tornou predominante nos sete reinos Mas antes do surgimento da abordagem mais científica do tratamento de doenças promovido pelos mestres O mais comum era não apenas confiar em observações e experiência Mas também em curas milagrosas através da fé Das orações e dos artefatos místicos para resolver enfermidades Com os septões em especial promovendo a chamada cura pela graça Ou seja, encorajando seus fiéis a orarem e se penitenciarem com fervor em nome dos sete Em busca de sua proteção e de saúde Algo que com o passar dos anos se tornou menos visado Ao menos entre as pessoas mais esclarecidas dos reinos Mas que continua a ser até os dias de hoje bastante relevante nas mentes dos mais ignorantes Nos movendo agora um pouco mais para leste Através do mar estreito Nos debrucemos um pouco sobre a grande Essos Que possui muitas técnicas semelhantes àquelas encontradas nos sete reinos Mas que, ao mesmo tempo, também apresenta algumas peculiaridades interessantes Que valem uma olhada mais detida Do mesmo modo que acontece em Westeros Alguns tratamentos em Essos são bem comuns a todos os cantos do continente Como o uso intenso de remédios de origem herbal Variando de acordo com as plantas e ervas mais comuns em cada ponto do continente E o emprego massivo de amputações e da cauterização pela ação do fogo e do sal No caso de feridas expostas e graves Especialmente entre sociedades mais guerreiras como os dothraki Nas quais os ferimentos de combate profundo são mais comuns E a paciência para lidar com inválidos é bem mais curta Em casos extremos, a simples eliminação das pessoas em estados terminais Ou para além de qualquer cura Seja em Westeros ou em Essos Não é algo desconhecido também Embora isso seja ultra-agente para os indivíduos mais sensíveis ou mais piedosos Os encantamentos e as curas mágicas e milagrosas também estão presentes nas sociedades do grande continente do leste E tal como acontece em Westeros, sua credibilidade é bastante discutida As cidades e os reinos de Essos, naturalmente, não contam com mestres a serviço para cuidar de seus assuntos relacionados à saúde Pois eles estão intrinsecamente ligados à Cidadela de Vila Velha, uma instituição Westerosi Mas isso não é o mesmo que dizer que não existam também instituições ligadas aos cuidados da saúde no continente E o exemplo mais notório que podemos citar a partir dos livros das crônicas é a afamada Casa das Mãos Vermelhas de Bravos Um centro de treinamento de curandeiros e parteiros na Cidade Livre, que inclusive cobram por seus serviços Falando agora a respeito de quais são as enfermidades mais comuns enfrentadas pelos personagens da obra Dos dois lados do mar estreito e nas terras mais além, temos uma quantidade alarmante de doenças com diferentes graus de periculosidade Espalhadas por todos os cantos do mundo conhecido, que vão desde meros incômodos ou de situações que beiram a comédia Como dolorosas pústulas que surgem nos locais mais inconfessáveis Até pandemias devastadoras com a capacidade de varrer aldeias, vilas, cidades e até mesmo reinos inteiros se nada for feito quanto a elas Na porção mais baixa da lista de enfermidades, temos doenças enfrentadas pelas pessoas em seu dia a dia E com baixo potencial ofensivo, como gripes, resfriados comuns, febres e pequenos fluxos Que acometem em especial pessoas muito jovens ou muito velhas, que têm menos resistência a elas, mas que raramente são letais As pessoas em geral dispensam pouca atenção a essas condições, que costumam desaparecer sozinhas em uma questão de dias Falando a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, elas existem nas crônicas tal como existem no nosso mundo E prostitutas em especial são conhecidas como perigosos vetores de tais doenças, sendo portanto vistas com muita desconfiança pelos homens As doenças que mais se destacam nesse sentido são a sífilis, bastante temida, e inflamações diversas, coceiras e outras condições menores Passando agora para o campo mais sério das doenças apresentadas nas crônicas Temos aquelas condições que são contagiosas, e que podem se converter em epidemias ou pragas se não forem devidamente tratadas ou isoladas a tempo Com consequências potencialmente catastróficas Existem diversos exemplos de tais epidemias nas crônicas em sua história registrada, mas vamos por partes Uma doença bastante temida pelo povo do reino e do mundo mais além que podemos citar E que teve amplo destaque nas crônicas de gelo e fogo é o chamado fluxo sangrento Que é mais conhecido na obra como a Égua Descorada Um nome floreado oriundo de uma profecia feita por Kvaith da Sombra, Daenerys Targaryen Uma praga de ação rápida e relativamente silenciosa, ela causa febres intensas no aduentado Além de sangramentos profusos e hemorragia intestinal que se manifesta através de uma poderosa diarreia sangrenta Que chega ao ponto de desidratar o acometido O que motivou seu nome e o que a torna tão temida para começar Causando eventualmente uma morte lenta e agonizante A doença é altamente contagiosa Poucos são os que conseguem se recuperar dela e não existe nenhuma cura conhecida Embora pessoas com sangue valiriano pareçam ser imunes à condição de alguma forma A única coisa que se pode fazer pelos doentes com o fluxo é saciar sua imensa sede Adivinha da perda absurda de líquido com o sangramento Para aliviar um pouco seu intenso desconforto Mas isso não ajuda em nada na melhora do paciente Por isso, os acometidos pela praga são normalmente isolados das pessoas saudáveis Ou são sumariamente executados antes que possam espalhar a praga Especialmente no contexto de acampamentos militares Que são especialmente suscetíveis a esse tipo de condição Que pode varrer um exército inteiro em questão de dias Antes mesmo que os homens possam combater Outra doença altamente contagiosa e muito temida em todo o mundo É o misterioso e terrível Escama Gris Também chamado de A Morte Cinza E que parece ter se originado após a última grande guerra Entre Valir e as cidades-estado Roinares Quando as águas do grande rio subiram e engoliram homens e dragões Dando origem a essa praga misteriosa O Escama Gris tem como sua principal característica Tornar a pele de quem é acometido por ele Em uma camada dura e áspera de tecido morto acinzentado Daí seu nome Além de tornar as unhas do indivíduo negras E de destruir por completo suas terminações nervosas Impedindo-o de sentir qualquer tipo de dor nos membros infectados O que é visto por alguns até como uma pequena dose de misericórdia dos deuses Apesar de mortífero, o Escama Gris não é uma condição dolorosa Mas quando atinge os órgãos vitais ou o cérebro, é o fim da linha O Escama Gris costuma ser mais comum no selvagem e pouco explorado continente de Sothoryus Bem como em regiões mais frias e úmidas Como Paralá da Muralha, as Ilhas de Ferro e as ruínas das cidades Roinares E a taxa de mortalidade dos acometidos pela doença é muito alta Não existindo nenhuma cura certa para a condição Embora alguns teorizem que mergulhar as partes do corpo afetadas em vinagre Possa ajudar a deter seu avanço por algum tempo E a amputação dos membros e das partes do corpo afetadas pode Em alguns casos específicos, curar a doença, por assim dizer Impedindo que a infecção se espalhe pelo corpo Algo que muitos consideram como um sacrifício válido Abrindo mão de um braço, uma perna ou mesmo de uma das mãos em troca de talvez se salvar Os que chegam ao estágio mais tardio da doença, contudo Quando a infecção se espalhou pelos seus corpos e atingiu seu centro nervoso São chamados de homens de pedra e são ainda mais temidos Porque além de contagiosos, perdem completamente sua capacidade de raciocínio lógico Tornando-se loucos e violentos, motivo pelo qual são isolados do restante da sociedade Ou são sumariamente mortos Os homens de pedra não sentem nenhuma dor e medo E a costume das cidades livres é enviar essas pobres almas para serem reunidas nos chamados sofrimentos Sobre as ruínas da antiga cidade de Ruinard-Croyen Onde permanecem isoladas das pessoas sãs Até que a doença encerre suas vidas Outros tipos de doenças, também menos visados do que as já citadas Mas que também se encontram catalogados nos arquivos da cidadela incluem Perna castanha, uma condição comum entre marinheiros Especialmente aqueles oriundos das virulentas ilhas Basilisco, logo ao norte de Sotorios A febre das borboletas, uma doença misteriosa que parece ser exclusiva da ilha de Nath No mar de verão E que segundo o que se especula, seria disseminada por essas criaturinhas coloridas Que são bastante abundantes em todos os cantos da ilha Essa condição, bastante temida por forasteiros por ser mortífera Não acomete os nativos da ilha, no entanto O chamado povo pacífico O que fez com que fosse usada durante séculos como sua principal linha de defesa Contra saqueadores e negociantes de escravos E ensejou a lenda segundo a qual a doença teria sido criada propositalmente por sua divindade maior O Deus da Harmonia Como uma ferramenta para justamente proteger seus pacíficos filhos Do assédio de estrangeiros com más intenções Seja isso uma verdade ou uma mera superstição O fato é que os efeitos da febre das borboletas são bastante reais E desencorajam a maioria dos navegantes a sequer passarem perto de Nath A gota Uma forma de inflamação extremamente dolorosa que atinge membros e extremidades do corpo Causando às vezes efeitos sérios como a paralisia parcial de algumas funções dos membros Nas crônicas O personagem mais conhecido acometido por essa condição é o príncipe de Dorne Doran Martell Que se encontra em um estágio tão avançado da doença que até mesmo perdeu a capacidade de se locomover por conta própria Dependendo agora de uma cadeira rolante para circular para os seus domínios Uma miríade de doenças que parecem ser larga ou exclusivamente encontradas no continente florestado de Sothorius Onde o clima tropical e as espécies desconhecidas de vida proporcionam um ambiente fértil para as pestilências Tais doenças incluem a já citada perna castanha, mas também outras como Sangue fervente, febre verde, a praga dançante, podridão doce, crânio brônzio, a morte vermelha, o próprio escama gris, verme de osso, a perdição do marinheiro, olhos de pus e gengiva amarela Pouco e ainda menos é conhecido sobre as características dessas doenças Além do fato de que são todas mortíferas e muito temidas por todos que ousam se aventurar pelo continente selvagem A grande praga da primavera, talvez a epidemia mais famosa na história de Westeros Que varreu o continente entre os anos de 209 e 210 após a conquista Durante os tempos do reinado de Daeron II Que foi inclusive uma dentre suas dezenas de milhares de vítimas infelizes Ensejando por isso na subida ao trono de seu filho e sucessor, Aerys I A praga cinzenta, a forma mais rápida e mais virulenta do escama gris Que alguns consideram apenas como uma espécie de derivação, mas que outros classificam como uma doença autônoma É extremamente temida por acelerar a condição de homem de pedra, diminuindo as chances de cura do paciente A febre da água cinzenta, doença pouco compreendida por ser exclusiva dos pântanos do gargalo Entre o norte e as terras fluviais, que acomete principalmente os próprios crânogumanos que habitam a região Pouco e ainda menos é sabido sobre essa doença em especial Há parte do fato de ser bastante debilitante e frequentemente letal A catapora e o sarampo, duas condições comuns em crianças Que causam erupções avermelhadas na pele e são bastante coceirentas Mas que não provocam maiores efeitos colaterais em pessoas que as contraem com 10 anos ou menos Desaparecendo em pouco tempo Contudo, se contraídas por pessoas mais velhas do que isso Essas doenças adquirem potencial letal, de modo que muitas pessoas escolhem expor seus filhos a elas em tenra idade Pois sabe-se que as pessoas apenas contraem cada uma delas uma única vez na vida Desenvolvendo imunidade depois disso, caso sobrevivam A doença dos tremores Um mal interno pouco compreendido pelos mestres Que parece estar ligado a algum tipo de condição psicológica ou a fortes gatilhos emocionais E provoca violentos tremores involuntários por todo o corpo O jovem e enfermiço Robin Arryn, herdeiro do vale, é acometido por tal condição Para a qual os mestres a serviço ali normalmente recomendam sangrias, com pouco efeito prático Os calafrios, uma doença típica de regiões frias que podemos associar a um caso de hipotermia A doença é caracterizada por tornar a pele do acometido fria Com suas extremidades enegrecidas, como se estivessem gangrenadas e com seus lábios azuis E também por impedir que a pessoa consiga ser aquecida, não importando o que seja feito nesse sentido Levando a um fim sofrido e lento Tendo falado a respeito das doenças causadas pela providência, pela mãe natureza ou pelas maldições Sabe-se lá Quero agora me deter por um momento para falar a respeito das condições impostas de propósito por pessoas e animais A outras pessoas e animais Estou me referindo naturalmente aos venenos Substâncias tóxicas e perigosas usadas no reino animal e vegetal Por predadores sorrateiros ou por potenciais presas em sua autodefesa E dentro do contexto humano, com os mais diversos propósitos estratégicos Naturalmente, como dito anteriormente A diferença entre um medicamento e um veneno pode residir por vezes tão somente em sua dosagem O que leva os mestres inclusive a alcunharem tais substâncias como venenos ambíguos Mas nesse momento do vídeo, não falarei sobre essas substâncias que podem fazer bem ou mal Dependendo do quanto é ministrado E sim sobre aquelas que foram pensadas única e exclusivamente para prejudicar ou eliminar o seu receptor A Cidadela, para fins meramente acadêmicos, espera-se Possui um amplo catálogo dos mais diversos tipos de venenos e substâncias mortíferas utilizadas em todos os cantos do mundo E todo mestre, por mais que não se debruce muito sobre tal tema Conhece ao menos de passagem os venenos mais comuns Sabendo inclusive reconhecer seus efeitos práticos E foi justamente ali que um dos personagens mais notórios das crônicas O príncipe Oberyn Martell de Dorne Ampliou em muitos seus conhecimentos nesse campo Vindo a se tornar conhecido como a víbora vermelha Ao menos em parte, graças a esse estudo diligente Com o elo de prata da medicina sendo presumivelmente um dos seis Que o príncipe chegou a forjar durante sua estada na Cidadela É em sua terra natal de Dorne, aliás, que o uso de venenos é mais disseminado em Westeros Pois os outros Westerosi desprezam o uso de tais métodos como não honrados e não dignos de verdadeiros guerreiros de coragem Reputando a utilização de venenos como uma prática digna apenas de covardes, mulheres, eunucos, bastardos, estrangeiros e dorneses Os Homens do Principado, por sua vez, não têm assim tantos escrúpulos ou ressalvas nesse sentido Sendo tradicionalmente muito mais inclinados a lançar em mão dessas substâncias para angariar vantagens Seja em combate aberto, seja em duelos ou em tradicionais intrigas e querelos políticas Os tipos mais comuns de venenos usados em Dorne são, também, os mais adequados ao se considerar seu meio ambiente Eles fazem uso, em particular, das peções extraídas de presas de serpentes da região E dos ferrões de criaturas como os escorpiões do deserto Que são, sem dúvidas, muito eficientes, mas que, ao mesmo tempo, também demandam bastante conhecimento, habilidade E uma boa dose de coragem por parte daqueles que se propõem a coletá-los em suas fontes Do outro lado do mar estreito, o uso de venenos é, de fato, bastante mais disseminado do que em Westeros de maneira geral Sendo em especial comum em meio às maquinações de grandes senhores do comércio, magísteres, príncipes mercadores, arcontes e outros poderosos nas cidades livres e nas terras mais além E no contexto dos contratos de companhias e irmandades de assassinos Como a famosa Ordem dos Homens Sem Rosto de Bravos Que, afinal de contas, prezam, acima de tudo, pela eficiência no cumprimento de tais contratos Entre os venenos mais comuns que podem ser encontrados neste mundo Incluem-se a chamada Sombra da Noite, extraída a partir de uma planta, e pó de cogumelo, feito a partir de uma variedade desses fungos venenosos Venenos de origem animal, como os de mantícora e de basilisco, também são bastante usados Embora o processo para coletá-los seja bastante mais difícil e, francamente, perigoso Especialmente no que tange os basiliscos, que são conhecidos por serem grandes máquinas de matar seres humanos Contudo, esse tipo particular de veneno também é bem visado por aqueles mais rancorosos por ser particularmente cruel Podendo ser tratado através de técnicas misteriosas para se tornar ainda mais grosso e de efeito ainda mais prolongado Assassinando sua vítima em lenta agonia Venenos mais raros e, consequentemente, mais caros e difíceis de se obter Que são, portanto, usados apenas em contextos específicos e geralmente apenas pelas classes dominantes ou por grandes assassinos Incluem O famoso estrangulador, uma substância misteriosa vindo das terras do extremo oriente Sendo feita a partir de uma planta que apenas pode ser encontrada nos arredores do Mar de Jade E que se caracteriza por contrair violentamente a musculatura da traqueia de sua vítima Causando uma morte terrivelmente dolorosa e lenta por sufocamento e sendo incurável Por ser extremamente caro e raro, especialmente na metade ocidental do mundo O estrangulador foi usado normalmente através da história apenas para assassinar reis Motivo pelo qual os monarcas começaram a empregar provadores de alimentos em anos recentes Essa precaução não adiantou nos tempos recentes, contudo Pois dentro das Crônicas de Gelo e Fogo Foi o veneno usado por Lady Olena Tyrell e por Peter Baelish Para dar cabo da vida de Joffrey I durante o chamado Casamento Púrpura As Lágrimas de Liz, um dos venenos mais discretos que existem Raro e caro, difícil de se obter, esse veneno consiste em um líquido sem cor, aroma ou gosto Que não deixa traços e que é produzido exclusivamente pelos alquimistas da cidade livre que está em seu nome Por isso, ele é perfeito para ser empregado como a forma mais sutil de se assassinar alguém E pode até mesmo ser misturado à água pura, sem levantar suspeitas A forma como as Lágrimas de Liz agem é através de uma corrosão interna dos tecidos do estômago e dos intestinos da vítima Matando enquanto faz parecer que a vítima está morrendo não de uma atitude deliberada de um assassino ou desafeto Mas sim de alguma espécie de doença comum ligada a esses órgãos, disfarçando a morte Ministrar uma poderosa substância purgativa que expulse o veneno do sistema digestivo da vítima Se feito rapidamente, pode representar uma chance de salvar sua vida Mas nem mesmo isso é garantido E o mais normal é que, uma vez ingerida, a substância faça o serviço sem falhar Finalmente, não sabemos dizer ao certo se a substância, devido ao seu nome Tem alguma espécie de ligação com a Senhora Chorosa de Liz, uma divindade local Mas existe essa possibilidade, pois existe uma estátua de tal divindade na Casa do Preto e Branco de Braavos Que é, conforme sabemos, um templo dedicado às mais diferentes facetas das divindades ligadas à morte no mundo conhecido O que nos leva a crer que a Senhora Chorosa seria uma dessas divindades ligadas à mortalidade Fazendo com que sua ligação com uma poderosa forma de veneno como essa fizesse todo o sentido Outros tipos de venenos conhecidos incluem substâncias como Olho cego, dança do demônio, flagelo do coração, sono doce, sangue da viúva, flagelo do lobo E certas espécies de cogumelos cruz Que podem ser perfeitamente letais, mesmo se ingeridos diretamente, sem nenhum tipo de tratamento E aí está, essas foram as informações que eu pude coletar e que eu consegui compilar Muita coisa vinda do vídeo original, que a essa altura eu provavelmente já deixei como privado Então vocês já não podem mais assistir E outras tantas que eu trouxe de outras fontes Outras informações que foram liberadas pelo Martin mais tarde E outras coisas que eu acabei encontrando posteriormente Espero que vocês tenham gostado desse compiladão Agora eu gostaria de saber as opiniões de vocês a respeito desse tema Escrevam aqui abaixo nos comentários o que vocês pensam sobre a realidade da medicina Dos tratamentos de saúde, dos venenos, das doenças, das enfermidades, das pandemias Dentro do universo das crônicas, em Westeros e no mundo mais além Vamos debater sobre isso Lembra todos mais uma vez que curtam o vídeo, se inscrevam no canal Caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos E considerem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei mais cedo E também peço a todos mais uma vez que deem uma olhadinha no vídeo especial De 7 de setembro que eu postei ontem lá na Omni Porque ficou muito legal, muito interessante e vale muito a pena assistir E também peço que se inscrevam por lá caso ainda não sejam inscritos E se curtem esse tipo de tema ligado a ciências humanas Um grande abraço a todos Eu agradeço mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço E eu verei a todos novamente no próximo vídeo aqui no MGF Que deve sair já nos próximos dias Demorou? Então, valeu Tchau 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 Tchau